Hello a todos. Eu já não estava em frente a uma câmera há muito tempo, porque sou uma profissional. Precisei de umas férias do meu trabalho. Eu tenho estado um bocadinho, um bocadinho, não, ausente, já não venho aqui há algum tempo, porque tive uma época muito grande de exames, que não foi muito simpática comigo. Por além disso, depois também quis tirar a minha mente um bocado de faculdade, de estudo, então fui de férias, como vocês podem ver. Ao mesmo tempo, meus vlogs ainda não viram. Fui às iras cheias com o meu namorado. Recentemente também fui aos juros com os meus amigos. Provavelmente também vai sair um vlog sobre essa viagem. E agora estou aqui para trazer o vídeo que estou a trazer há muito tempo, que é uma coisa que eu recentemente descobri e tenho adorado fazer, que é ir a Three Stars, que é basicamente comprar roupa em segunda mão. E porquê? Porque é muito mau, eu sei que sou um bocado, não quero dizer hipócrita, mas isto pode soar um bocado mau, visto que um dos meus primeiros vídeos, ou o meu primeiro vídeo, foi um hall de saltos. mas comprar roupa nova é mau, é muito mau para o ambiente. Porque principalmente das empresas de fast fashion, há muitos vídeos sobre este assunto, e eu vou vos deixar alguns dos meus favoritos na descrição aqui em baixo. Se vocês quiserem informar mais sobre o assunto, mas basicamente a produção de desperdício de resíduo destas grandes empresas de roupa é muito grande, faz muito mau ambiente, para além de que a maior parte das marcas que nós mais gostamos, tipo a Beska, a Stradivarius, a Zara, por aí fora, são marcas que fazem a roupa em sítios em que os pagamentos, os salários não são mais corretos. Não é um trabalho ético, digamos assim. e em que as mulheres trabalham a 39 centimos por hora. Uma das minhas vitoras preferidas, que é a Kristen e eu, uma vez fez um vídeo sobre o facto de haver aquela t-shirt que diz feminist, o que é irónico e não a devíamos comprar porque foi feito por mulheres que são pagas por 39 centimos por hora, e isso não é feminismo, isso é o oposto do feminismo. Portanto, se quisermos dar uma nova vida à roupa, se quisermos ter roupa nova, às vezes não temos aquela necessidade de renovar o nosso armário. Se o que queremos fazer sem ser muito maus para o ambiente e queremos estar a sustentar um trabalho ético, podemos reaproveitar roupas de outras pessoas que eventualmente iam parar o lixo e iam fazer mal ao planeta e dar-lhes uma nova vida. E é isso que eu fiz, por exemplo, com esta peça mesmo linda. Vou mostrar aqui o look, peraí. Eu vou mostrar que ela é um bocadinho maior que, para mim, que é suposto. Eu tive que dar aqui uns nozinhos porque ainda não a cozi, mas ela é super fofinha e uma coisa boa de ser pequenina é que quando vais a lojas nem tem que sair em lojas de segunda mão, nos saldos ou assim, os números pequenos sobram sempre. Portanto, eu fiquei super feliz por encontrar esta peça e custou-me 3€, porque isto foi numa loja que eu gosto muito, que é a Humana, e que basicamente de vez em quando faz vendas de tipo, tudo a 3€, tudo a 4€, e recentemente fez uma de tudo a 1€. Eu acho que ela faz isto periodicamente, a loja, penso que seja para libertar o stock. Então, basicamente, eu fui à segunda, que era de uma de 3€, comprei isto. Comprei um vestidinho que vocês já devem ter visto no meu Instagram, para quem não me serve o meu Instagram é gabi.a.aus. Comprei também, a 3€, esta camisola super gira. Que é um XL, mas eu achei a cor dela tão gira, e ela fica super gira se eu a puser numas calças, cinto assumida, com um cinto. E isto é da Vesca, mas é da Vesca de tipo, de há mil anos atrás. Isto é tipo, verdadeiramente vintage. Gostei muito das letras, da forma das letras da cor. E para além disso, também dá para o meu namorado. Portanto, se eu acabasse por não gostar dela, ou se eu podia usá-la. Ou, well, é um desenho, basicamente. Eu adorei esta t-shirt. Acabo se por ser eu a usá-la em vez dele, porque ela me tira, mas pronto. Recentemente, fui outra vez à Humana. A Humana que eu vou é no Porto. É a parte dos aliados, eu vou deixar a morada. Mas também, atrás do Porto, se não me engano. Depois também é Lisboa. E recentemente, eles fizeram tudo a 1€. E eu fui lá, claro que quando é tudo a monguevo. Só não sobra quase nada, não é? Então, aconselho-vos a, quando há estas promoções muito grandes, eles tiram os provadores, tiram as cortinas dos provadores. Então eu aconselho-vos a, tipo, levarem uma roupa justinha, para não terem que, tipo, estar a tirar nada em frente a toda a gente. Então eu levei, tipo, uns calçõezinhos e um top vestinho. E basicamente, para experimentar tudo por cima. E, hum, então comprei um vestido super lindinho. Dois vestidos, aliás. Um rosa, que vocês também já devem ter visto na minha lista. E outro vestido, que também vocês já viraram na minha lista. Vamos só ir! Sembrar o facto de... Eu sei que parece que estou morrendo, mas tinha acabado de acordar da sexta da tarde. Está bem? Não me julgue. Bom, tem que ter ficado sem memória e não ter reparado e pensar que estava a gravar. E não gravei. Portanto, vou só continuar o vídeo onde estava. Então, basicamente, a humana, às vezes, faz promoções de tudo a 3€, tudo a 1€. Mas, mesmo que não faça essas promoções, às vezes, tem muito boas peças lá e vale a pena dar uma vista de olhos. Comprei dois vestidos super giros e também comprei esta blusa super linda. Rocha, que é um tecido tipo skin. Só que o problema é que é um bocadinho grande, mas ela é tão bonita, eu tinha que a comprar. Claro que quando eu experimentei, eu não consegui avaliar muito bem, porque só com a esportina da roupa. Mas, eu pulo à venda numa página de Instagram que eu tenho, que também vou deixar aqui a descrição. Não é self promotion, nem nada. Para além disso, também comprei. É um bocadinho grande, mas essa não a consigo mesmo vender. Porque é só, tipo, linda e eu quero apressê-lo. Isto foi um achado para mim, porque ela tem mesmo aspecto de um bom material, de ser uma blusa mesmo cara. É toda dourada, num tamanho tipo assim setinho. E ela está em perfeitas condições. Ok, perfeitas talvez não, mas ela ainda está em muito boas condições. Eu acho que o motivo pelo qual ela estava lá um bocado abandonada, tenha sido o facto de ela ter uma nódula no ombro. Mas eu pensei, não, isto não vai para o lixo, porque foi numa daquelas sales que eu fui, que ele estava super barato. E eu, não, 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 eu tenho que salvar isto, isto é lindo. Então eu rezei aos deuses que se eu a pusesse para levar, a nódula sairia, ou se eu fizesse alguma coisa. Ah, não acabaria por sair. Bastou levar 30 graus e a nódula saiu e ela ficou ainda mais brilhante. Estava-me linda. Eu estou à espera que chegue o tempo mais frio outra vez para eu poder usá-la. E basicamente são essas as peças que eu tinha para vos mostrar. E encorajar-vos mais a ir procurar mais essas lojas de segunda mão. Porque às vezes têm peças únicas e que não encontrariam em lado nenhum. E o facto de já ter pertencido a outra pessoa também lhe traz alguma história, alguma personalidade, eu acho isso muito giro. E para além de que estamos a ser muito bons para o ambiente e não estamos a sustentar trabalhos que não são éticos. Portanto, é uma excelente opção. Eu acho o mesmo que vocês deveriam considerar. Eu pensava que não havia assim, por onde eu vivo, nada de especial. Mas mesmo nas pequenas cidades, às vezes há lojas de segunda mão. E às vezes até é onde encontram melhores coisas. Porque são lojas mais desconhecidas. Não são aquelas a que vão todas as hipsters, tipo eu, à procura de levis ou whatever. Que eu ainda não consigo encontrar o meu número, mas pronto. Às vezes em lojas mais desconhecidas na vossa aldeia ou na vossa cidade pode haver coisas mais giras de se ver. E é um conselho que eu tenho para vocês. Como disse, estão para sair mais vídeos provavelmente. Desculpem de tentar um bocado inativa. E por este vídeo é tudo o que eu tenho para vos dizer. Beijinhos. Tchau, tchau.